Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma hora Azul Graná. Nesta hora Azul Graná vamos ter aqui o tema o futsal, o futsal do Torriense, em que vamos estar à conversa com três intervenientes. Vamos falar daquilo que foi esta temporada desportiva, vamos falar daquilo que existe em termos de projeto para a próxima temporada e estamos na expectativa daquela que vai ser a resposta da Federação Portuguesa de Futebol ao comunicado que o Torriense emitiu no domingo passado. É este o nosso tema de conversa e para esta conversa temos connosco o Sérgio Miranda. Olá, boa noite Sérgio. Boa noite, Tereza. Bem-vindo. O Sérgio é o nosso diretor desportivo do futsal. Temos também connosco o Pedro Costa. Olá, Pedro Costa. Boa noite. Olá, Tereza. Boa noite. O Pedro Costa dispensa apresentações. É nosso atleta e um dos jogadores portugueses mais titulados de sempre. Obrigado, Pedro, por estar connosco à conversa. Também temos connosco o André Carvalho. O André Carvalho é um absoluto conhecedor desta modalidade e tem sido o nosso comentador regular acompanhando a atividade de perto desta estrutura de futsal. André, muito obrigada por se ter juntado aqui à nossa conversa. Obrigado, Tereza. Boa noite. Muito bem. Eu começaria aqui, talvez, pelo Sérgio Miranda. Sérgio, esta temporada que passou, apesar da típica, naturalmente, devido à pandemia de Covid, nós ainda estamos a viver essa situação, foi muito importante para o futsal do Torriense a introdução dos escalões de formação e do futsal feminino. Portanto, nós introduzimos aqui estas duas modalidades na área de formação do clube. A pergunta que lhe coloco é que balanço se faz desta temporada na introdução destas modalidades. Bom, antes de mais, um balanço francamente positivo. Mas antes de explicar o porquê do balanço ser positivo, gostava de dizer que esta foi uma aposta da direcção do Sport Club União Torriense como estratégia para fazer a promoção da modalidade do futsal. Portanto, o projeto começou há dois anos com a equipa sénior, com a primeira equipa de futsal do Torriense, que logo no seu ano de estreia também teve uma participação muito honrosa, que nos levou à subida de visão. E este ano, portanto, seria o ano 1 com a formação, em que apostámos muito na formação com duas equipas, a equipa de juvenis e a equipa de juniors. A equipa de juniors que subiu a divisão, portanto, que terminou o campeonato em primeiro lugar quando do encerramento, do cancelamento da competição. E também uma aposta muito forte no feminino. Nós aqui fizemos e realizamos um projeto que mereceu, da parte da Federação Portuguesa de Futebol, um reconhecimento elevado e premiou-nos com o Prémio de Futebol para Todos, com este projeto nosso, que é o Futsal Igual, no qual vamos às escolas dar treinos com treinadores do Torriense, em quatro escolas do Conselho, a miúdas e a meninas do quinto e do sexto ano, com o objetivo, obviamente, de promover aqui a modalidade dentro da comunidade. Dizer também que o principal objetivo, com o estabelecimento da equipa de juniors, principalmente, era potenciar jogadores da zona, da região oeste e da comunidade envolvente, que possam, efetivamente, contribuir para a equipa sénior no futuro. Portanto, e este ano, logo no primeiro ano de estreia, na época de estreia, conseguimos colocar quatro miúdos, quatro jovens, valores aqui da região oeste, que já jogaram no plantel sénior, portanto, num nível competitivo muito mais elevado. Portanto, esse é o nosso principal objetivo enquanto formação, é potenciar jovens e enquadrá-los para que consigam chegar a um patamar competitivo de séniores, que é muito exigente e muito diferente da formação. Portanto, aqui o nosso objetivo prioritário é formar jogadores que consigam chegar a esse patamar. Depois, logicamente, vêm outros objetivos, nomeadamente a subidivisão, que era um objetivo de temporada e que foi alcançado, mas também, como disse há pouco, portanto, uma das estratégias da direcção é promover a prática da modalidade do futsal dentro da comunidade. E nesse aspecto acho que conseguimos, e é um balanço muito positivo. Certíssimo. Ou seja, este poder que a formação tem, e neste caso o futsal não é que está tão enraizado na sociedade torriense, muito por via daquilo que tem sido a competição dos séniores, e que dá também a possibilidade a quem quer a essa formação ter um dia a esperança de integrar a equipa principal. Não é assim, Sérgio? Sim, esse é o objetivo principal, sim. Muito bem. Obrigada. Pedro, se calhar pensava agora um bocadinho consigo, que é o Pedro chegou a torriense há sensivelmente um ano, não é? Para voltar a jogar futsal, numa altura em que já tinha feito várias temporadas do outro lado do mundo como treinador, não é? No Japão. É verdade. Numa cultura diferente da nossa e distante geograficamente. O que vai ser que hoje se faz dessa sua decisão? Bom, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui nesta interação maravilhosa, dar boa noite para todas as pessoas que nos veem através das plataformas online. Dizer que foi um balanço muito positivo. Eu deixei a minha carreira profissional em 2016, estive muitos anos na alta competição e como profissional de futsal, como jogador, e acabei por ter uma oportunidade para abraçar uma nova carreira a nível de treinador no Japão. Estive três anos como treinador, com algum sucesso até também, mas o ciclo lá terminou, e quando voltei para Portugal, voltei com a ilusão de poder, mais mês, menos mês, ter algum novo projeto para poder liderar como treinador. O projeto não apareceu, e na verdade, juntei o útil ao agradável, porque apareceu-me na minha vida, e foi um casamento muito feliz, o suporte com o União Torriense. Acabei por tomar uma decisão fácil, porque eu queria fazer alguma coisa, porque preciso manter a minha, não só a parte física, mas principalmente a parte mental, bem, estar bem com essas duas vertentes. Acabei por conseguir voltar a jogar futsal, que é uma paixão que tenho desde miúdo, e acabei por aceitar, acho que foi também da parte, e está aqui a pessoa, a principal pessoa responsável pela minha ida para o Torriense, que é o Sérgio Miranda, com o qual eu conversei, e acabei por ter uma decisão fácil, porque acabámos por chegar a uma convergência de fatores e de vontades que acabaram por fazer com que eu voltasse a jogar, e muito feliz. Não foram os meses que queríamos, não foi chegar ao final de uma temporada conforme queríamos, mas enquanto estivemos ativos, foi sem dúvida uma época para recordar. O que significa então que até hoje avaliou como uma boa tomada de decisão esse regresso, não é assim? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E nós também gostamos de ter por cá. Obrigada. Obrigado. Vamos então aqui ao André. O André é, como eu disse no início, uma pessoa muito próxima deste futsal, tendo feito os comentários das nossas transmissões em direto, e que tão bem fazia. André, a questão é precisamente esta, que balanço se faz da performance desta super equipar? Desde já, obrigado pelo convite, Tereza. Obrigado a nós. E o Pedro, que já estava com saudades dos veres. Viu-os todas as semanas e esta quebra complicou aqui um bocadinho a relação que existia. Ainda há a pergunta, de facto o Torrense tinha um domínio avassalador nesta divisão. Se recordarmos o ano passado, o Sérgio falou da subida divisão, mas não foi um domínio tão evidente. O Torrense sobe em segundo lugar, atrás do Rangel, mas este ano não há treinador. Eu recordo-me, nós entrevistámos todos os treinadores e todos eles aceitavam a supremacia do Torrense e elogiavam a equipa do Torrense como sendo a melhor equipa desta divisão. E isso não é preciso ser-se muito entendido na matéria para se concluir. De facto, o Torrense tinha um domínio impressionante, teve dois empates e mesmo assim os dois empates já ganhou as duas equipas com quem empatou. Empatou com o Vila Verde em casa e teve aquele jogo épico em que venceu nos últimos segundos e empatou com o Rangel, mas também tinha vencido na primeira jornada na casa do Rangel. Portanto, é um balanço muito positivo um pouco ao encontro daquilo que o Sérgio e o Pedro disseram. É uma equipa que tinha um domínio muito grande nesta divisão da Ação Futebol-Certal de Lisboa e que foi uma pena terem terminado aqueles sábados e alguns domingos em que também jogavam de bom espetáculo de futsal, que era mesmo uma forma de divulgar, como o Sérgio há pouco disse, e que melhor maneira para divulgar a modalidade do que aquela que se assistia todos os dias onde o Torrense fosse jogar. É de facto notável aquilo que acontecia no pavilhão da Física ao sábado à noite, André. Concordo consigo. Regressava aqui ao Sérgio Miranda. Sérgio, há pouco falámos da subida da equipa de sub-20 à 2ª divisão da AFL. É sem dúvida um efeito notável, sem pensarmos que era o ano de estreia de toda a formação do Torrense. Portanto, é um enorme efeito e já falámos disso. O objetivo para a próxima época será novamente a subida de divisão, Sérgio. Está a falar da equipa de Júnias, não é? Sim, sim. Sim, equipa de Júnias. Mas, portanto, conforme eu referi, Tereza, o objetivo principal da formação do Torrense a nível de futsal é preparar os nossos jogadores o mais possível para estarem preparados para, ao fim e ao cabo, cumprirem com as exigências que já estão num patamar de sénior, ainda para mais numa exigência elevada, como é o nosso caso da nossa equipa. Portanto, nesse sentido, queremos que a equipa de Júnias compita ao mais alto nível daquilo que for possível. Portanto, neste momento, estando ainda e tendo subido a terceira distrital para a segunda distrital, logicamente, ainda nos falta pelo menos mais um patamar dentro da Associação Futebol Lisboa, que é a primeira divisão, onde já existe um nível competitivo diferente daquilo que encontramos agora numa última divisão e numa segunda divisão, certamente. Portanto, o nosso objetivo é ter as nossas equipas a estarem a competir no mais exigente possível. Portanto, nesse sentido, é lógico que pretendemos elevar a nossa formação e, neste caso, em particular a equipa de Júnias a outro patamar. Portanto, será sempre com base em trabalho, com o compromisso que existiu nesta época, mas sim, é esse o objetivo, de forma a colocar os potenciais jogadores ou os futuros jogadores séniores em patamares mais elevados e mais competitivos. Muito bem, Sérgio. Pedro, diga uma coisa. Quando o assinou, já falámos do seu regresso do Japão até Portugal, não é? E deste feliz encontro que teve aqui com o suporte-clube União Torriense, a pergunta que lhe queria colocar é se alguma vez imaginou que jogaria no clima, no clima de jogo, não é? que tem a Liga Placar com um pavilhão completamente lutado a assistir aos jogos de uma equipa. Bom, Teresa, sou sincero, eu fui preparado, entre aspas, para essa situação pelo Sérgio Miranda. Na nossa primeira reunião que tivemos, no nosso primeiro encontro, uma das armas que ele autorizou foi exatamente através de do ambiente fantástico que o pavilhão tem, porque mexe com qualquer pessoa. Eu, inclusivamente, sim, sim, sem dúvida, eu, inclusivamente, disse, e volto a frisar, ainda este ano, em jogos da primeira divisão, da Liga Placar, jogos, eu vi um jogo, pelo menos, do Benfica, por exemplo, que eu lembro-me perfeitamente, no pavilhão da Luz, em que o ambiente no jogo da Liga Placar, no pavilhão do Benfica, num jogo do Benfica, não estava sequer semelhante aos ambientes que nós tivemos todas as semanas nos nossos jogos em casa, ou seja, Sporting e Benfica é normal que tenham esse tipo de ambientes. Todas as outras equipas da Liga Placar, eu acho difícil terem, mesmo já neste momento, um ambiente como nós temos. Realmente é motivador, para quem joga é motivador, pode ser um motivo de pressão para alguns jogadores, mas eu acho que é um motivo muito mais de pressão para os adversários, quando chegam e veem o pavilhão cheio, com não só a moldura humana que compõe todo o pavilhão, mas depois também termos uma falange de apoio organizada a gritar durante os 40 minutos por nós, pela nossa equipa, quer dizer, é um nível bastante elevado a nível de apoio, a nível, acho que está, sinceramente está ao nível da grandeza do clube. É incrível e tem sido mais do que uma vez referido, este apoio incondicional dos adeptos à equipa de futsal e como eles são absolutamente fundamentais nesta dinâmica toda que anda à volta da modalidade. Obrigada, Pedro. Nada, nada. E os adversários reconhecem isso, acho que o André é o melhor para falar acerca disso. Tem havido situações, já vamos ao André, mas é um fenómeno, é um autêntico fenómeno que está ainda por estudar, acho que daqui por uns anos vamos perceber que o fenómeno é este que acontece à volta da equipa de futsal. Mas é isso mesmo, o André é a pessoa mais bem posicionada para nos falar sobre que fenómeno é este, André. Eu julgo aqui que houve uma empatia desde cedo com a equipa do Torrense de futsal. Não é só deste ano, e o Sérgio também pode confirmar isso onde passado o ambiente que se vinha na São Gonçalo também era muito bom. Desde o início, desde o primeiro momento. Exato, ali o topo de scute aliou-se muito rapidamente ao futsal. Também tinha membros que jogavam só o erro na equipa de futsal naquele ano, o que também foi puxando um pouco. E as vitórias, as vitórias puxam sempre adeptos. O que aconteceu este ano foi a passagem para a física, que eu tive a oportunidade de dizer-lhe, era um dos maiores pecados que existiam em Torres Vedras, era esta separação que existia quase obrigatória entre física e torrense, não se podia juntar, eram dois negócios por assim dizer opostos que existia muito na altura que eu era mais novo pela disputa, quem aqui jogava a básquet, quem aqui jogava a futebol e as duas coletividades ficaram um pouco ali de costas voltadas e esta aproximação para dentro de Torres Vedras, um pavilhão tão bom como o da física e tão central aliado ao espetáculo que o torrense dava e é que os adeptos do torrense que iam ver os jogos iam com a garantia de que iam ver um bom espetáculo. Só viram dois jogos com o Rangel e com o Vila Verde que deu empate mas mesmo esses dois jogos foram grandes jogos de futsal e era, fosse contra o último, fosse contra o segundo a equipa do torrense conseguiu sempre proporcionar grandes espetáculos e isso não é de tirar de hipótese de ser sido a faísca que faltava entre a cidade e o futsal do torrense. Se formos para o Futebol 11 o Futebol 11 do torrense quando também está numa fase positiva também cativa mais gente a ir ao estádio e o torrense nota-se logo uma mudura humana mais positiva e o Sérgio deve-se lembrar quando o torrense estava na primeira divisão era das equipas que mais adeptos tinha porque era uma equipa que jogava muito bom futebol e isso aqui no Futebol conseguiu-se conseguiu-se pôr em prática e também não há aqui que ser fingir que não há o fator Pedro Costa também porque o Pedro Costa é um jogador que suscita muita curiosidade nem que seja para ir ver uma vez e o futsal do torrense indo vendo uma vez fica-se apaixonado e vai-se ficar numa rotina aos sábados já à noite ir ao Pavel da Física ver o futsal e não houve nenhum jogo talvez que o Joma já na parte final do jogo jogado tivesse tido menos uma casa mais fraquinha mas mesmo assim estava praticamente cheia de todos os lugares da Pavilhão que o jogo tem mil lugares pelo menos era essa a indicação que nos dava sempre e ter uma lotação de mil lugares e eu depois fui também ver e ir um pouco ao encontro daquilo que o Pedro Costa estava a dizer o Sporting jogou em casa com o Futsal as meias que era o primeiro contra o sexto e teve 1260 espectadores e estamos a falar do Sporting campeão europeu e campeão nacional há dois anos vice-campeão ano passado e o Torrense na primeira divisão distrital a jogar contra o Vila Verde tinha mais de mil espectadores a ver o jogo quer dizer não há aqui nada que se possa questionar enquanto a simbiose que existia entre adeptos e equipa que ambos puxavam uns pelos outros e jogos fora também atenção muitos pavilhões se encheram à custa dos adeptos torrense que seguiam a equipa nos jogos fora é isso e nós às vezes achamos que isto é um fenómeno e de facto referiu muito bem André há toda uma qualidade dos jogadores e uma qualidade de jogo que faz com que as pessoas que vão uma vez não consigam não regressar na jornada seguinte André diga-me uma coisa daquilo que acompanhou esta equipa em termos individuais quais foram os jogadores que mais lhe deram prazer ver jogar? É um pouco ingrato falar nesta equipa em termos individuais porque ela era uma equipa muito bem montada pelo Carlos e conseguia-se completar e eu vou dar um exemplo muito rápido que todos irão recordar e é um pouco prova daquilo que eu estou a dizer o torrense teve um jogo menos conseguido nos novos talentos não, na quinta lombos quinta lombos era um jogo muito complicado quinta lombos B em que o torrense teve a perder por 2-0 3-0 já não me recordo e não estava a conseguir desbloquear o jogo e quem desbloqueia o jogo e consegue chegar um empate são os jogadores que menos minutos tinham naquela altura e o torrense acaba por ganhar esse jogo mas quem o desbloqueou na verdadeira à exceção da palavra foram os jogadores menos utilizados veio do banco sempre aquela maior força para conseguir empatar fomos a termos individuais assim podemos sempre referir o Pedro porque o Pedro tem uma qualidade acima da média e quando o Pedro houve uma altura que o Pedro não jogou e notava-se ali um pouco principalmente nos ritmos de jogo a forma como se devia ali avançar tornar o jogo mais rápido ou quebrar mais um pouco o ritmo de jogo porque a equipa adversária estava a ganhar mais mais ascendente e depois tínhamos o Ricardinho e o Veloso que eram de facto é o tridente maravilha desta equipa do torrense e que e que fez e que fez ali as delícias dos adeptos há também aqui dois jogadores que eu não posso deixar de referir que foi numa primeira parte da época o Pinheiro estava numa forma muito muito boa eu costumava dizer que o Pinheiro era o quinto e o sexto jogador torrense para si tínhamos sempre mais um jogador em campo que o Pinheiro estava na defesa e de repente estava a apoiar o processo ofensivo e isso era um fator de desequilíbrio no início do campeonato e depois o Carvalhal não por não uma razão especial o torrense tem dois ótimos guarda-redes mas o Carvalhal houve também uma altura em que o torrense já estava a ser os adversários já sabiam o que é que podiam encontrar do torrense já sabiam as falhas e o Carvalhal nessa parte assumiu uma uma grande um grande papel em grandes jogos o Vila Verde por exemplo fez uma exibição fantástica e outros jogos em que se não fosse o Carvalhal talvez tivesse sido mais difícil o torrense ganhar esse jogo é efetivamente um jogo de equipa um desporto coletivo que conta com aquilo que cada um pode dar ao jogo daí que tantos nomes surgam não é André? Exatamente não há uma única pessoa que resolve um jogo porque é um jogo de equipa é um jogo totalmente diferente do futebol aos circunstâncias do recinto ser mais reduzido e menos jogadores e ter-se um jogo muito mais rápido mais rápido sim e também referi a isto muitas vezes o guarda-redes de futsal agora falando aqui um pouco do Carvalhal já não precisa ser tem que ser o melhor deles todos porque para além de saber defender também tem que ser agora bom tecnicamente porque entra muito no processo ofensivo da equipa e isso quando não acontece e isso é uma prova daquilo que estávamos a falar é um jogo muito coletivo em que complementam-se todos uns aos outros há sempre os desequilibram é verdade mas eles são todos eles um complemento que existe e há aqui um certo equilíbrio obrigado André Sérgio ainda voltando aqui ao futsal de formação para aquilo que vamos que vamos ter já nesta próxima temporada alguma novidade que vai existir algum novo escalão sim nós na próxima época vai ser a nossa a nossa aposta efetiva no desenvolvimento da formação do futsal do Torriense o objetivo é termos cinco equipas a acrescentar às duas que já que já tínhamos juvenis e júniores pretendemos então fazer uma equipa de iniciados masculinos uma equipa de Benjamins que vai ser feita em parceria com o futebol do Torriense portanto achamos que nestas idades é muito benéfico haver uma experimentação das duas realidades quer do futsal quer do futebol do onze portanto vamos misturar os treinos do futebol do onze e do futsal porque sendo sendo jogado com os pés sendo uma bola tendo duas balizas existem existem características que por exemplo no futsal privilegiam muito mais a técnica e a posse de bola e a condução de bola situações mais distantes do futebol do onze portanto achamos que existe aqui um benefício efetivo para os nossos jovens da formação do futebol do onze do Torriense experimentarem também o futsal nestas idades tão mais precoces outra equipa que nós queremos apostar muito portanto e decorrente do projeto do futsal igual que realizámos o ano passado é a abertura de uma equipa de femininas de iniciadas femininas para competir na associação de futebol de Lisboa aproveitando então aquilo que nós conseguimos ganhar a nível de formação de jogadoras com o projeto do futsal igual com a implementação nas escolas portanto conseguimos reunir aqui um conjunto de jogadores que nos permitam ter então aqui uma equipa de femininos portanto é uma passagem de duas equipas para cinco é mais uma vez um objetivo ambicioso da nossa parte da parte da formação do futsal do Torriense vamos ter algumas caras novas também dentro da equipa da equipa de coordenação e estrutura técnica e delegados portanto queremos crescer de forma sustentável mas sempre com o foco de termos uma filosofia muito muito assertiva no que é preparar os jogadores para conseguirem chegar ao patamar de Java essa vai ser sempre a nossa filosofia e colocar as equipas obviamente depois em escalões com competitividade e nível de intensidade superior portanto para a próxima época vamos ter cinco equipas três das quais será o primeiro ano aqui na formação do futsal isso é uma excelente notícia Sérgio é uma excelente notícia sim é de facto é de facto e quando fala na questão do futsal igual quando fala no desenvolvimento do atleta com um projeto profissional portanto eu acho que é tudo aquilo que também faz do Torriense uma entidade formadora de quatro estrelas ou seja quando as pessoas pensam numa entidade formadora o Torriense é uma entidade certificada e que tem esta visão parabéns Sérgio eu acho que será assim a pandemia nos deixa sim a pandemia nos deixa exatamente mas depois trabalhar muito para conseguir pôr isto em prática que não é fácil dá muito trabalho mas vamos lutar para que consigamos alcançar todos os objetivos na próxima época Obrigada Sérgio Pedro Costa esta temporada já foi rica em grandes exibições em resultados muito positivos o André já já fez referência a algumas dessas exibições empatámos apenas duas vezes empatámos desculpe dizer isto no plural não é? É mas faz parte que eu também lá estive A Teresa também faz parte da família Torriense por isso pode falar no plural Mas eu sou muito orgulhosa eu sou muito orgulhosa do vosso trabalho Olha Pedro diga-me uma coisa nós sabemos que na geralidade foram então resultados muito positivos mas pergunto-lhe então para si para si qual foi o melhor jogo do barco? Bom eu vou falar o melhor jogo não sendo o nosso melhor jogo em termos exibicionais ok? acho que foi o jogo que provavelmente se nós tivéssemos continuado com o campeonato provavelmente aquele jogo quase decidia o nosso primeiro lugar na fase regular ainda por cima sendo como foi o jogo que o André já referiu do Vila Verde que jogámos fora foi um jogo que nós nós não estivemos bem durante grande parte dos 40 minutos mas é a prova provada de que no futsal todos os momentos contam todos os segundos contam porque estivemos a perder um zero depois a meio da segunda parte tivemos-nos a perder por dois zero não estamos mesmo depois não estamos a conseguir reagir da maneira como queríamos não estamos a conseguir criar muito perigo nós até entrámos bem no jogo nesse jogo até entrámos bem tivemos muitas oportunidades ocasiões claras de gol mas depois houve ali uma viragem no jogo em que nós ficámos um pouco apagados não estava a fluir e depois em seis minutos penso eu mais ou menos que o Mr. Carlos colocou o guarda-redes avançado acabamos por conseguir fazer 2-1 acabamos por acreditar o tempo os segundos estão a passar e acabamos por acreditar e fazer um empate a 30 e poucos segundos do fim penso eu André ou Sérgio se estiver errado digam e quando no momento em que fechamos o 2-2 eu vou falar com os jogadores pessoal eles agora de certeza que vêm com com tudo porque acabaram de sofrer o 2-2 um imenso balde de água fria vamos estar concentrados e tudo e vamos tentar aproveitar aqui alguma desconcentração e a 16 segundos do fim num contra-ataque o Pinheiro faz o 3-2 mesmo assim mesmo assim e por acaso por acaso tive a sorte de eu ter participado nesse lance o jogo poderia ter acabado empatado e todos os segundos contam porque já com 0 segundos no cronómetro e numa desconcentração também nossa porque pensámos que o jogo já tinha acabado num lateral a um segundo do fim um segundo e qualquer coisa do fim eles têm uma oportunidade e acabam por introduzir a bola na baliza mas já para além do tempo eu tive um corte que foi essencial e acho que foi acho que esse corte juntamente com a vitória com os 3 pontos acho que ditou para mim ou ditava para mim a nossa posição como primeiros na fase regular seria muito difícil penso eu perdermos essa vantagem até ao final da época regular ó Pedro esse jogo foi impróprio para cardíacos acredito esse jogo foi não sei se concorda comigo André mas mas esta eu ia perguntar-lhe agora André qual é que tinha sido o jogo que lhe deu mais prazer comentar não sei se coincide com este jogo mas a verdade é que este jogo foi impróprio para cardíacos que até no marcador na transmissão o marcador da transmissão não acompanhou a velocidade dos acontecimentos foi abaixo no facebook foi abaixo não sei se recorda desse episódio os atletas foram mais rápidos que o próprio marcador foi de facto um jogo emocionante não foi de facto como o Pedro disse e bem não foi o melhor jogo do Torrense muito por culpa também do Vilaver que já estava muito precavido daquilo que iria acontecer e conseguiu anular o Torrense o Torrense não esteve nem perto do potencial que tinha mostrado até então e estava completamente anulado pelaquela equipa do Vilaverde que depois conseguiu fazer os dois golos em fases fortuitas do próprio jogo e aquela reviravolta o Pedro falou nos seis minutos guarda-redes avançado não sei se foi tanto tempo do guarda-redes avançado acho que foi perto disso foi seis minutos seis minutos essa ideia não tinha mas aqueles últimos trinta segundos de jogo foi nós até ali tentamos ser um pouco isentes e houve-se na transmissão eu a gritar gol a euforia porque era um jogo que estava a ser difícil de aceitar não pela tendência do jogo porque o Torrense não estava a conseguir por o seu jogo e era essa a situação que estava a criar em alguma impaciência o Torrense que tem tanto potencial o Vila Verde conseguiu montar ali uma teia que não deixava e também com um jogo um pouco agressivo desde o início também inibiu um pouco os jogadores mais tecnicistas do Torrense e de facto foi um jogo emotivo e impróprio para cardíacos curiosamente não foi o jogo que mais prazer me deu a comentar esse foi o que me deu mais prazer foi o do Cade por toda a envolvência era um ambiente hostil que ali estava deve ter sido o pavilhão que o Torrense encontrou em que não estava a maioria o pavilhão vamos pôr aqui a ter antraspa sim sim mas por toda deu-me um prazer enorme comentar aquele jogo e a vitória do Torrense por toda a hostilidade que se criou desde logo pelos adeptos pelo recinto que nunca tinha visto um piso daqueles não sei se o Pedro já tinha chegado a algum piso eu já tinha treinado peço desculpa por interromper eu já tinha treinado numa unidade hoteleira quando nós ficámos instalados para fazer os estágios antes do jogo em Lisboa fazíamos um treino exterior com esse piso ou seja aquilo é mesmo para exterior é um piso impróprio para futsal e o Torrense nesse jogo teve que superar as suas próprias dificuldades porque de facto o que estava ali nem era a própria equipa do Cado que estava a colocar mais entradas era também uma equipa muito agressiva mas foi o principal boa equipa também sim sim teve uma boa equipa também e em casa julgo que o Torrense foi a primeira foi a segunda equipa a vencer lá a primeira tinha sido os novos talentos e a segunda equipa foi o Torrense e os novos talentos venceram na primeira jornada ou na segunda foi logo no início mas foi esse jogo que me deu mais prazer pela capacidade que o Torrense teve de dar resposta a todas as dificuldades que eram apresentadas e na altura tive a oportunidade de comparar aparecia o filme do Rocky quando foi lutar à Rússia em que era tudo contra o Rocky e ali era tudo contra o Torrense era tudo era anti 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 futsal do Torrense porque não dava para jogar os jogadores descorregavam bastante naquele piso os adeptos muito próximos e também muito bairristas numa zona em que não era perspectiva esse tipo de apoio e foi um jogo em que o Torrense não teve grande apoio porque o futeboloso foi jogar a Fátima jogou eu e não existiam muitos adeptos do topscute lá eram mais os familiares e alguns que não tinham ido e era muita gente da casa e foi um jogo muito difícil para o Torrense e esse teve muito prazer que o Torrense tivesse ganho 4-3 jogo eu não foi muito emocionante como o de Vila tão emocionante como o de Vila Verde mas foi um esforço muito grande e até ter sido o jogo mais difícil que o Torrense teve de jogar tendo em conta as várias condicionantes e saímos de lá todos com marcas sim, acredito imagino visíveis visíveis mesmo é nas universidades que se vê a qualidade de uma grande equipa obrigado André Sérgio vamos agora falar então de futsal sénior e da equipa principal a interrupção do campeonato foi particularmente cruel para esta equipa que seguia imparável rumo a uma temporada histórica concorda? não tenho dúvida seguíamos invencíveis coisa que apenas algumas equipas e alguns clubes conseguem almejar portanto estávamos invencíveis tínhamos dois empates desde o princípio da época que incutimos e todo o grupo de trabalho vivia e trabalhava focado num único objetivo que era a subida de visão custa muito ter terminado por todos os jogadores toda a equipa técnica toda a estrutura todo o pessoal do staff vivia intensamente o dia a dia do Torriense e os resultados que nós alcançamos é a ponta do iceberg como costumo dizer portanto só quem está por dentro é que consegue visualizar ao fim e ao cabo o esforço a dedicação de todo o grupo de trabalho em prol de um objetivo desde o princípio da época que estava traçado e todos foram de um comportamento e de uma insuperável estávamos invencíveis e como eu estava a dizer isso solta ao alcance de pouquíssimas equipas de pouquíssimos clubes e de pouquíssimos jogadores portanto era de facto uma temporada histórica se não vejamos na história da Associação de Futebol Lisboa apenas existia uma equipa que tinha conseguido entrar na modalidade subir na segunda divisão distrital e depois subir da primeira aos nacionais que foi o Estoril há três anos atrás portanto nós estávamos no encalce de alcançar um defeito histórico e que ainda estamos portanto ainda nos é possível e ainda sonhamos com a subir ao nacional mas o Estoril nesse percurso não foi invencível portanto nós ainda estávamos à procura e uma marca histórica no futsal aqui da Associação de Futebol Lisboa portanto foi uma temporada a todos os níveis excepcional foram sete meses excepcionais ou seja 70% de uma época de trabalho a todos os níveis excepcionais desde o compromisso dos jogadores aos resultados que como eu digo é a ponta visível mas que a mim interessa e é de enaltecer todo o foco do grupo de trabalho várias mensagens que os jogadores mais experientes nomeadamente o Pedro Costa foram colocando em diferentes fases da temporada porque nem sempre as coisas correram bem nem sempre tudo foram rosas mas acima de tudo conseguimos conseguimos aqui um espírito grupo uma fome pelo título de subida de visão e pelo campeonato uma coisa incrível que eu nunca tinha vivenciado um querer absolutamente fantástico fantástico e portanto tínhamos todas as condições tínhamos todos os ingredientes para fazer aqui uma marca histórica e uma temporada histórica a nível do futebol da Associação de Futebol de Lisboa A sorte tem sido muito ter feito um trabalho que diariamente também procura alcançar os objetivos Obrigada Sérgio Pedro o Pedro é um senador do futebol português um verdadeiro embaixador da normalidade não é? eu já tive aqui a oportunidade de dizer que é dos jogadores mais titulados de sempre que nunca se inibiu de dar a sua opinião mesmo que ela seja discordante de outras decisões da Federação Portuguesa de Futebol concretamente em relação a este quadro competitivo para o ano que vem acha que a Federação deve fazer com o futsal aquilo que fez com o campeonato de Portugal e com a Liga BPI passa pela sua cabeça não subir de visão Tereza antes de antes mesmo da Federação tomar estas decisões acerca do Campeonato de Portugal e da Liga BPI é quando da primeira portanto da primeira decisão de parar os campeonatos eu manifestei desde logo a minha opinião concordava como é óbvio a saúde está em primeiro lugar naturalmente naturalmente nem é isso que está em causa nada disso está em causa concordei com a paragem imediata dos campeonatos também consigo concordar facilmente com não ser atribuído título a ninguém concordo muito muito facilmente concordo também com a decisão de não quererem prejudicar equipas que estão ou estavam e estão numa posição complicada em termos de descidas de divisão também consigo compreender isso mas logo desde a primeira hora nunca consigo compreender e não consigo compreender e não consigo perceber qual a visão que as pessoas que têm poder de decisão têm para o futsal de não haver subidas de divisão não havendo subidas de divisão o que se está a promover ou o que se está a valorizar é a mediocridade não se está a valorizar todo um trabalho como o Sérgio disse falou de 70% não estou a falar do caso só do torriense estou a falar de muitas equipas de muitas divisões na nossa modalidade específica então de futsal dentro da mesma casa mãe que é a Federação Portuguesa de Futebol haver dois pesos e duas medidas quer dizer para o futebol haver um certo tipo de decisões para o futsal ainda nem sequer haver nenhuma luz ao fundo do túnel e as luzes que me aparecem e dados os conhecimentos que tenho dentro do futsal com pessoas amigas com quem vou conversando e com quem vou partilhando ideias a visão que têm para o futsal e para os quadros competitivos para os próximos anos pode ser que até no próximo ano já na próxima época desportiva é uma visão que me assusta e que deixa as equipas que realmente são equipas sérias com os sérios que apostaram forte eu falo eu falo no caso que eu conheço na minha realidade no caso do torriense que não apostou imenso para uma subida de divisão não falhou em momento algum com nada do que foi acordado com qualquer jogador com qualquer elemento da equipa a equipa conseguiu bons resultados resultados de eleição e de exceção durante um campeonato com mais de 70% já decorrido e acaba por ver a sua evolução na modalidade estancada por uma indefinição que não dá para compreender ainda mais e eu sou crítico e abertamente não tenho dedos a apontar a ninguém é uma estrutura a estrutura que pensa o futsal tenho pessoas inclusivamente dentro da Federação Portuguesa de Futebol que são pessoas que são relativamente próximas e que acredito que estejam no meio das decisões e por isso mesmo custa-me muito peço desculpa pela expressão ingolir as decisões ou as perspetivas que eu estou a sentir que vão existir para o futsal então deixo-me preocupado e como é óbvio ainda por cima estando ativamente num projeto como o Torriense deixa-me muito triste e desoludido se nós Torriense e se as outras equipas que estavam nas mesmas condições que o Torriense não se virem divisão Claro compreendo Pedro André esta obrigada Pedro eu já volto a si esta análise que o Pedro acaba de fazer com base nesta indefinição sobre aquele que vai ser o quadro competitivo da próxima temporada o André é a favor de uma reorganização das provas que permita premiar o mérito esportivo com subidas de divisão Sim claramente acho que e a minha opinião sempre foi essa também nestes quadros competitivos tanto do futsal como do futebol 11 e até nas outras modalidades deve-se premiar quem estava em zona de subida e deve-se poupar quem estava na zona de descida e explico porquê e posso aqui centrar-me no futsal sendo o futsal uma modalidade que precisa cada vez mais de se afirmar de ter equipas sérias que queiram estar no mundo do futsal não faz sentido não premiar as equipas que investem para que o futsal seja promovido que é o caso do Torriense e outras equipas também estive a pesquisar e a casa do Benfica de quarteira também não tinha nenhuma derrota tinha dois empates apenas o Valpassos de Vila Real também só tinha um empate são equipas tal como a casa do Benfica da Golgã ou o casal de cinza de Santarém e Guarda respectivamente só tinha uma derrota são equipas que visivelmente apostaram para subir de divisão podemos aqui discutir a localização geográfica das equipas e os investimentos que são feitos em comparação contudo muito ou pouco são equipas para estarem primeiro tiveram que se dedicar para estarem primeiro e investiram para estarem primeiro ora se isso acontece é um clube que está a valorizar a modalidade se está a valorizar a modalidade deve ser premiado por isso obviamente que alguém ficará sempre prejudicado nesta situação tudo bem agora não acho que seja bom para a modalidade prejudicar todos acho que se devia beneficiar quem investiu e assim uma equipa como o Torriense que tem este domínio inquestionável está bem que existia um playoff no fim que tudo pode acontecer é verdade mas esse playoff não vai ocorrer temos que nos basear no que vimos até aqui o que vimos até aqui foi uma equipa que poucas equipas até na primeira divisão conseguiam ter esta estrutura uma equipa que tinha uma estrutura consolidada uma equipa muito bem organizada como disse o Sérgio e o Pedro e essa parte eu não entro nunca faltou aos compromissos é triste se não se premiar equipas clubes como estes que tentam valorizar o futsal acho que no futebol feminino a federação reconheceu isso não é uma equipa que como o Torriense está na segunda divisão que também tem uma liderança inquestionável se queremos promover o futebol feminino não a podemos inibir naquela divisão tal como o Torriense não pode ficar inibido numa divisão distrital com uma organização e com os adeptos e com uma dimensão da modalidade que só vai valorizar a modalidade e se nós formos ver pocas equipas que existem na segunda divisão poucas equipas têm uma estrutura como o Torriense tem e não há eu por exemplo falo o Fonseca e Calçado que estava na zona de subida para disputar a subida à primeira divisão que tem uma estrutura que é muito diferente daquela que o Torriense tem para pior neste caso é uma coisa muito menos organizada muito mais baseada nos jogadores de Lisboa no que está ali que vai sobrando das equipas de maior nomeada e o Torriense tem uma organização não fica o Torriense contrata jogadores de qualidade que preferem ficar no Torriense e preferem jogar no Torriense dada a estrutura que tem e acho que a reorganização até e não é difícil se nós formos ver as equipas as séries da segunda divisão são 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 dez equipas se subirem uma equipa de cada distrital passamos a ter séries de doze equipas alguma com treze podíamos ajeitar e ficar toda ou seja não é difícil premiar quem estava a investir para subir e quem estava desportivamente habilitado a competir numa divisão acima e julgo que se a Federação não fizer isso está a prejudicar gravemente o futsal porque está a inibir equipas que querem o melhor da modalidade em divisões inferiores e acho que e pode comprometer alguns projetos também não porque as equipas também têm um investimento a pensar investimos para subir subimos temos outro outro projeto e quando o projeto sofre um ruro de golpe administrativo como é o caso poderá poderá pôr em causa alguns projetos e e também pôr em causa a divulgação da modalidade que de acordo com aquilo que é dito pela Federação não é isso que a Federação quer a Federação quer promover a modalidade e acho que devia-se aproveitar melhor o facto de termos uma equipa que um país que no futsal é uma referência mundial Há como reconfigurar para que se promova o mérito não é André? Sim Há espaço para a reconfiguração para que Acho que O problema André desculpa o problema é que o que já é público que poderá acontecer na próxima época em termos de reestruturação dos quadros competitivos é mesmo preocupante Sim e não tem nada e não tem nada a ver com esta ideia que eu também partilho contigo que seria muito simples subir as equipas ou seja cada divisão iria ter mais duas equipas existiam mais do ano seguinte não era por isso Exatamente 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 seria possivelmente em termos teóricos parece-me a melhor solução ou mais simples mas as equipas que estão na primeira divisão na Liga Placar e a posição que tomaram não é por acaso também Sim Há muita coisa que está por trás também em termos de organização de quadros competitivos ou de reorganização de quadros competitivos que é nomeadamente equipas B das equipas da Liga Placar que querem entrar diretamente com a conivência da Federação Portuguesa de Futebol numa segunda divisão nacional não querem competir em distritais sendo que sendo que a maior prova que uma divisão ou seja no caso a primeira distrital que era onde nós estávamos inseridos é a maior prova que existe para o caso de equipas B da Liga Placar existe competitividade porque a quinta dos rombos B que é uma equipa que no próximo ano até na primeira divisão na Liga Placar vai se profissionalizar ao que eu sei não estava em primeiro lugar nem estava em segundo exato nem em terceiro nem em quarto nem em terceiro nem em quarto ou seja nem estava em posição de disputar o playoff então esse argumento das equipas e esse estão a fazer como que de refém a Federação Portuguesa de Futebol parece-me os clubes tentando olhar apenas pelos interesses dessas equipas da Liga Placar e vai ser muito vai ser uma situação penso eu que vai gerar muita polémica se vier a acontecer as equipas B entrarem diretamente para a 2ª Divisão Nacional e para mais que essas equipas B não são projetos consolidados como porque no ano aparecem e no ano a seguir se houver alguma situação económica menos benéfica para o clube pois acaba que a equipa B e aí fica tem um vazio alguém fica prejudicado com isso e não julgo que fosse o mais o mais benéfico para a modalidade é importante que a solução venha rapidamente não é Sérgio Miranda o Torriense emitiu e peço desculpa diga diga Sérgio diga não era só para complementar aquilo que o André e o Pedro tinham dito falamos e continuamente ouve-se falar no mérito esportivo mas atenção isto não é falar por falar a própria FIFA atribui nos campeonatos e às federações atribui responsabilidade e às federações nos campeonatos que foram suspensos e terminados que deverá ser atribuído o mérito esportivo portanto a FIFA é a instituição que regula o futebol mundial é a primeira a valorizar este aspecto que para nós é fundamental portanto quando falamos no mérito esportivo e muito bem tem que ser valorizado não a mediocridade mas sim o mérito e o mérito esportivo e de quem lutou para isso portanto e quem lutou dentro do campo portanto é a própria FIFA a dizer isso para complementar o que o Pedro e o André disseram portanto e para além do mérito esportivo que volto a dizer que é uma uma regulação da FIFA para os campeonatos que foram terminados existe a defesa do futsal e neste momento nós somos a única modalidade que não tem ainda resolvida os seus quadros competitivos todas as outras federações de hockey dando bola de basquete decidiram terminar o campeonato mas foram e decidiram pelo mérito esportivo portanto não havendo descidas não havendo atribuição de títulos de campeão mas havendo o mérito esportivo quem trabalhou um ano um ano não mas 70% de uma época para alcançar e que teve esse mérito que se encontrava em primeiro lugar tem atribuído à subida de visão dentro da própria federação que regula o futsal que é a Federação Portuguesa de Futebol temos casos distintos portanto trata-se aqui também da defesa do futsal enquanto modalidade que não pode ser não pode ser algo de um tratamento desigual por quem regula as associações que é a própria Federação a Federação Portuguesa de Futebol portanto não pode haver um tratamento para o futebol e o futebol feminino e outro para o futsal isso aí não podemos aceitar se queremos defender o futsal por último também para justificar porque é que nós defendemos a subida de visão portanto primeiro o mérito esportivo em segundo lugar a defesa do futsal e o tratamento igual e por último a justiça pelo trabalho que foi desenvolvido durante 70% de uma época com resultados históricos como já falámos aqui anteriormente e que deverá ser valorizado logicamente com a subida de visão Sérgio é mesmo essa estrutura e essa ideia que é importante falar não está a ser feito um apelo sem que nada seja sustentado há uma série de há 70% de um campeonato jogado que justifica esta subida e é precisamente não haver aqui dois pesos e duas medidas da mesma entidade ou Sérgio diga-me uma coisa acha que esta posição assumida pelos 12 dos 14 clubes da Liga Placar claramente contra qualquer reformulação da competição pode de alguma forma contagiar uma eventual decisão da Federação Portuguesa de Futebol não tenho dúvidas que já contagiou e digo isto porque porque tínhamos todas as indicações que esta semana teria resolvido a situação do futsal e só não foi resolvido após a reunião dos clubes da Liga Palacar que estão a colocar em traves a sugestão da própria Federação que ia no sentido da proposta que foi feita para o Futebol 11 do Campeonato Portugal é com tristeza que o vejo porque sinto que não estão a defender claramente o futsal mas apenas interesses próprios tudo o que eles o que saiu dessa reunião não tenho contactos próximos mas apenas aquilo que vem na comunicação social eles próprios se contradizem por um lado dizem que não deverá haver subidas de divisão porque as subidas de divisão devem acontecer dentro do campo mas por outro lado querem introduzir as equipas B numa segunda nacional sem essa subida de entrecâmbio por um lado dizem que o aumento de clubes de 14 para 16 iria-se traduzir em falta de competitividade do próprio campeonato mas por outro lado e pelas notícias que têm vindo a público estão a reforçar-se a maior parte das equipas da primeira divisão estão-se a reforçar em equipas da segunda nacional e até do distrital portanto acho que estão a olhar muito para os interesses próprios e não para a defesa da modalidade do futsal que era isso que os clubes e não é os clubes e estranha causa-me muita estranheza que sejam os clubes a lidar com a federação neste caso nós antes para chegarmos à federação temos uma associação que nos representa portanto quem deveria estar a lidar com todo este processo deveriam ser as associações de futebol que representam ao fim ao cabo os clubes e todos os clubes e não apenas alguns clubes e de forma individual e que depois logicamente é que vão lutar pelos seus interesses próprios nestas reuniões que ao fim ao cabo servem para decidir o futuro da modalidade e não dos próprios clubes portanto vejo vejo com alguma preocupação após a existência da reunião dos clubes da Liga Placar a não saída de uma legislação que regula os quadros competitivos da próxima temporada nós próprios enquanto torriense elaborámos uma proposta porque como o André dizia é muito fácil reconhecer o mérito esportivo com a subida de visão portanto nós na proposta que enviámos à federação tínhamos duas possibilidades que seria ou a passagem das séries de 10 clubes para 12-13 portanto implicaria mais 4 ou mais 6 jogos seria fácil de de colocar na temporada inteira ou o acrescento de mais 2 séries que também seria possível e facilmente realizado por último também dizer que não concordo pessoalmente com os quadros competitivos que estão atualmente em vigor na federação e que se poderia utilizar esta situação para promover uma discussão alargada e não apenas com os clubes da Liga para a CACAR uma discussão alargada para que se percebesse qual seria o melhor futuro para o futsal e para os seus quadros competitivos não me faz sentido existirem 68 equipas na segunda divisão nacional para subirem apenas duas para a Liga Placar portanto não faz sentido portanto eu penso que deveria haver uma reestruturação também não me faz sentido é quase igual fazendo o paralelismo com o futebol 11 aos campeonatos de Portugal é exatamente portanto a própria sugestão da federação que colocou aos clubes da Liga Placar ia nesse sentido portanto fazer uma reestruturação dos quadros competitivos muito semelhante àquilo que foi feito no campeonato de Portugal e essa sem dúvida eu concordaria não numa fase imediata ou seja nunca poderia ser feito na próxima época mas sim na época 21-22 perfeitamente de acordo que se poderia tratar dessa Tem que ser e deve ser assim porque Tereza para explicar e acho que é a opinião de todos quando os clubes iniciam uma época desportiva os clubes têm que saber para o que estão a jogar claro na próxima época saber para subir divisão ok próximo ano temos que saber se os quadros competitivos como é que são exatamente se a federação ok aconteceu esta situação que aconteceu esta pandemia mas se a federação se aproveitar dessa situação para reformular mas de acordo com aquilo que o Sérgio está a dizer também de acordo com as intenções quase individuais de cada clube ou seja dos clubes mais poderosos da Liga Placar então aí estamos a entrar por um caminho pantanoso É de facto uma situação complicada Sérgio por outro lado também convém referir que existiram 11 clubes de escalões inferiores que emitiram também um comunicado ou pondo-se à posição destes 12 clubes da Liga Placar portanto não foi só esta questão unilateral foram 11 clubes das ligas inferiores distritais mas também dois da segunda nacional portanto logicamente aqui também a defender os nossos interesses próprios que nos ouçam e que façamos sentir a injustiça que estão a realizar se forem para a frente com a proposta dos clubes da Liga Placar temos que nos fazer ouvir temos que mostrar a nossa indignação numa tentativa que a federação nos ouça e que resolva da melhor maneira mas a pensar na modalidade e no futsal e não apenas em 3 ou 4 clubes ou nos clubes da Liga Placar teve cá um enquadramento lógico na posição do Torriense obrigada Sérgio Pedro voltamos aqui andamos aqui à volta deste tema quente o Pedro jogou no Sporting e no Benfica como é conhecido tem muita experiência na primeira divisão surpreendeu esta tomada de decisão destes clubes com o alargamento da Liga Placar surpreendeu esta posição ou por outro lado encontrar aqui alguma falta de coerência ou seja se não há mérito para subidas de divisão como poderá eventualmente existir mérito para o operamento das equipas portuguesas para as provas europeias sabe que enquanto eu eu passei como sénior em Portugal e como profissional eu passei por 3 clubes diferentes em termos profissionais neste momento representei o Torriense mas não sendo profissional foi o Benfica Freixeiro e Sporting e na altura o Freixeiro também era um grande clube na modalidade então eu vivia numa bolha a verdade é essa as pessoas que estão dentro do clube facilmente todas as pessoas ou quase todas as pessoas mesmo tendo uma opinião divergente é muito difícil manifestarem a sua opinião em relação a temas tão sensíveis claro que deixa-me principalmente deixa-me mais triste não a posição dos clubes ou dos clubes da Liga Placar eu entendo eu entendo porquê porque os clubes ficam na iminência de perder muitas regalias que é estar na Liga Placar ou seja podem perder ou terem que dividir por mais dois clubes a questão é essa mesmo a questão também é essa entendo então eu entendo a parte dos clubes o que eu não posso entender e o que eu não posso aceitar quer dizer tenho que aceitar quem sou eu sou apenas um atleta mas é a posição da Federação Portuguesa de Futebol a Federação Portuguesa de Futebol o Sérgio fala da Associação de Futebol de Lisboa muito bem que deve também olhar pelos direitos de cada um dos seus associados que são os rutos cada um dos seus filiados mas a Federação Portuguesa de Futebol deveria ser por todo o futebol estamos a falar todas as modalidades existentes dentro da casa da mãe que é a Federação a Federação não pode ter filhos e depois não pode ter enteados o futsal não pode ser um enteado da Federação Portuguesa de Futebol eu entendo a posição dos clubes claro não concordo isso é óbvio Obrigada Pedro André estamos aqui à volta do tema desta decisão ou de que uma tomada de decisão pode fazer pelo futuro da modalidade André tendo em conta também aqui a forma dominadora como o Torriense tinha apresentado ao longo de toda a temporada está convicto que esta quadra alcançaria uma subida de visão e que venceria a taça AFL Sim não creio tinha que acontecer ali uma grande reviravolta para que isso não acontecesse o Torriense de facto tinha um poderio e uma superioridade dentro da quadra evidente e lá está poderia chegar ao playoff e acontecer jogos como aconteceu com o Vila Verde e não se dar a vitória nos tempos finais e obrigar a uma grande entrega dos dois Torriense mas a própria estrutura do Torriense estava preparada para isso contratou o Rodrigo por exemplo que estava na segunda divisão no Vinhais que foi trazer uma maior profundidade à equipa depois também contratou também o Miguel certo Miguel Costa que veio da divisão de Leiria ou seja o Torriense também estava a saber abordar a situação não estava acomodado ou à supremacia que tinha estava-se a reforçar para que conseguisse manter a prestação que estava a manter e não não tenho dúvidas que o Torriense iria conseguir e seria ser reconhecido por todos que o Torriense iria subir divisão e iria também ganhar a taça com mais ou menos dificuldade o poder que o Torriense tinha dentro de campo iria sempre sobressair Obrigada André é de facto uma equipa em que todos tínhamos em querer que levaria a bom porto a subida não é? Obrigada Sérgio olhando para a próxima temporada imagino que estás a tratar da próxima temporada quais serão os objetivos e naturalmente ainda não conhecendo o desfecho absoluto aquilo que está para decidir mas quais são os objetivos para esta equipa principal do Torriense do próximo ano e sobretudo se tem aqui alguma novidade que queira dar a quem nos ouve aqui em primeira mão temos alguma novidade escondida na manga? Bem em primeiro lugar dizer que para quem nos costuma seguir e ver-nos jogar a novidade é darmos o máximo em todos os jogos portanto honrar o símbolo que carregamos ao play mas isso já não é novidade já vem sendo um hábito exatamente é isso que eu ia dizer portanto não será novidade esse aspecto mas será fundamental para que nós consigamos conseguir os mesmos objetivos e as mesmas prestações que tivemos nas duas últimas temporadas nós estamos a preparar a época é uma realidade é uma obrigação quase portanto estamos nessa altura dizer que estamos a prepará-la como se fôssemos para a Segunda Nacional é essa a nossa convicção nesse sentido estamos a pensar como vamos estruturar a época mas sem dúvida que iremos estruturar de uma maneira muito forte numa perspectiva de honrar sempre e lutar pelos objetivos mais ambiciosos e quem carrega e quem joga no Torriense tem que sempre sentir essa exigência porque os nossos adeptos vão assim exigir portanto todos os jogos vamos jogar para ganhar é isso que nos exigem é essa a exigência da história de um clube centenário e é para isso que temos de estar preparados nós enquanto estrutura estamos a preparar a próxima época da melhor maneira passa essencialmente por uma por uma continuação da estrutura e dos jogadores que estavam na época passada que achamos nós que já estavam a ser preparados para uma equipa a competir na Segunda Nacional obviamente que iremos trazer alguns reforços mas que para já ainda não não há nada certo não há nada definido ainda mas a setembro serão anunciados muito bem Sérgio diga-me uma coisa muitas saudades das noites de futsal no pavilhão da física muitas mesmo muitas para a minha família era um ritual portanto as minhas filhas chegam ao sábado à noite então vamos para a física que horas traz-me bilhetes pai para nós irmos ver o Veloso e o Pedro Costa que são aqui os fãs aqui de casa das minhas mais novas e sim eram sendo um ritual e uma rotina e uma rumaria da cidade de Torres Vedras é verdade se nós chegarmos 15 minutos antes do jogo começar nós vemos filas nas artérias da cidade encaminharem-se de filas de pessoas a encaminharem-se para o pavilhão portanto isso revela uma adesão enorme da população torriense aqui ao nosso projeto e à nossa equipa sénior de futsal mas sim muitas saudades e esperemos que sejam retomadas o mais breve possível ou seja refere aqui uma coisa muito interessante nos adeptos do futsal é que as pessoas vão em família não é? as pessoas vão em família ver os jogos ou seja quando nós ouvimos tanto que o futebol é perigoso para as crianças este futsal faz o regresso das crianças a um a um pavilhão ver um jogo em segurança e com toda a felicidade que um jogo pode transmitir não é? Treze eu atrevo-me a dizer não é só crianças portanto são famílias são mulheres são homens são pais são mães são crianças portanto e traduzia-se numa rotina já dessas famílias ao sábado à noite a seguir ao jantar virem ver um belo espetáculo de futsal num ambiente fervoroso e espetacular também e ao fim e ao cabo todos saiam como serão bem passado e com um espetáculo que reconhecidamente valeria a pena para ver olha que eu já assistia conversas de pessoas a desmarcarem coisas a dizer sábado não pode ser que joga o torrense na física que é engraçado não é? acredito é engraçado muito bem obrigada Sérgio Pedro neste enquadramento que o Sérgio fez o favor de nos dar daquilo que é a próxima temporada que é um envolvimento natural de toda a estrutura com o futuro o Pedro como é que olha para este torrense no futuro? como olha para este futsal no futuro o torrense enquanto clube de futebol? bom desde o primeiro momento em que eu conheci a realidade do clube mesmo porque eu sou sincero eu desconhecia a envolvência que o clube tinha com as pessoas esta simbiose que existe entre o clube e a cidade eu não sabia que estava envolvida tanta paixão portanto entre as pessoas e entre o clube e quando conheci a realidade nas conversas que tenho com o Sérgio Miranda com as outras pessoas jogadores com a equipa técnica fui sempre dizendo aquilo que eu vejo a minha experiência enquanto jogador profissional diz-me que se o torrense continuar com esta estrutura organizada com ambição com sustentabilidade com os pés também bem assentos na terra nunca dando passos maiores do que pode dar eu vejo o torrense num futuro não não muito longínquo acho que não é só vejo eu acho que merece acho que o Sport Club União Torriense e o futsal português necessitam necessitam que o torrense esteja e que chegue a uma primeira divisão nacional Pedro também muitas saudades do futsal sábado à noite do pavilhão da física eu tenho eu tenho muitas saudades porque eu eu adoro treinar e competir quem me conhece quem me conhece na vida mas mais ainda mais no desporto não é para competir é tudo treinar para mim também para mim há dois há dois há dois tipos de atletas há os atletas que vão para o treino e há os atletas que vão treinar e eu sou daqueles que vão treinar eu não consigo ir apenas para o treino e estar lá só por ti porque tenho que ir treinar e depois a competição o preparar o treino e depois preparar o jogo da fim de semana e aqueles 40 minutos aquilo é o é o meu oxigênio e na verdade aquilo que me fez mover durante quase toda a minha vida desportiva é aquela ânsia de querer competir de querer ganhar não a todo o custo mas essa questão da competição do opositor e querer através das estratégias que a equipa individualmente ou coletivamente que temos conseguir obter resultados mais positivos do que os outros e é isso que eu sinto mais falta é da competição o Pedro numa entrevista que deu há uns tempos dizia que continua a sentir a mesma adrenalina de quando era criança quando entra num campo que é uma coisa engraçada nós também temos muitas saudades Pedro eu se não me sentisse só assim faz sentido porque se eu não me sentisse no primeiro jogo e em todos os jogos mas no primeiro jogo perguntaram estás nervoso eu sim claro que sim quando eu não sentir isso quando eu deixar de sentir isso é porque não faz sentido eu jogar já não estou a fazer nada para o jogo já não estou a fazer absolutamente nada não faz sentido quando eu não estiver ansioso para um jogo apesar da muita experiência que tive ao longo dos anos se eu não sentisse essa ansiedade e esse nervosismo até o jogo se iniciar é porque já então já não fazia sentido competir como eu ainda sinto isso então vale a pena vale a pena continuar vale a pena naturalmente que sim e nós continuamos a gostar muito de o ver Pedro obrigada André na sua opinião este torriense que vimos já é uma equipa de campeonatos nacionais sim acho que não há nenhuma questão que se possa colocar o torrense conseguiria tranquilamente competir numa divisão superior numa divisão nacional e não tenho não acho que haja pessoas que possam desmentir isto dada a qualidade do futsal que o torrense que o torrense demonstrava não há não há questões aqui a colocar o torrense facilmente e aliás em conversa com o Rodrigo jogou mais tarde vindo do Vinhais que é uma equipa que está na divisão superior ele também me disse isso que a equipa de torrense era muito superior à equipa do Vinhais e facilmente conseguiria enquadrar-se numa série da segunda divisão acho que isso aí não há não há discussão possível André muitas saudades também das noites de futsal de sábado à noite dos seus comentários do pavilhão da física cheio sim era uma rotina e era algo que era saudável de se fazer juntamente com o Duarte e com o Bessa que fazíamos ali a equipa de reportagem que acompanhava a equipa quando era em Lisboa era mais perto que é onde eu vivo e ficava também próximo dos jogos mas sim tenho saudades de ver acima de tudo uma equipa como o Torrense que dava gosto de ver jogar em qualquer pavilhão fosse onde fosse com o público mais agresto ou com o público mais amigável ou mesmo sem público adversário que chegou a acontecer dá saudades de viver aquelas noites de sábado à noite principalmente na física que era de facto um ambiente incrível incrível para quem nunca foi é uma experiência que vão gostar vamos terminar a conversa com uma última pergunta que é igual para todos vou começar por Sérgio como sabem nós estamos a fazer esta hora azul granada umas circunstâncias absolutamente diferentes daquilo que é habitual cada um está a fazê-lo a partir de sua casa e então a pergunta que vos coloco agora é qual é a primeira coisa que Sérgio qual é a primeira coisa que vai fazer quando isto tudo voltar à normalidade partilhando aqui também um bocadinho do que o Pedro diz portanto a paixão pelo jogo de futsal também é enorme os treinos ainda conseguimos treinar mas não é a mesma coisa treinar individual do que em grupo a primeira coisa e aquilo que nós sentimos falta todos uns dos outros é o treino é o jogo e sem sobre a dúvida que seria jogar futsal com os amigos não ao nível não ao nível do torriense mas pela paixão pelo jogo pela paixão pelo futsal e pelo treino também portanto seria sem sobre a dúvida e já tenho que falar com alguns amigos que nunca mais é dia de nós irmos jogar um futsal portanto seria sem sobre a dúvida o jogo pelo futsal pela paixão que temos pelo jogo e é precisamente nesses jogos de futsal que também se reencontram os amigos não é Sérgio? faz parte da amizade faz parte da amizade Pedro para si a mesma questão ou seja qual é a primeira coisa que o Pedro está inente quando voltarmos todos à normalidade? Bem eu espero acima de tudo que quando voltarmos à normalidade estejamos realmente com a confiança suficiente para tudo seja normal entre astas porque mesmo que voltemos numa primeira fase acredito que a confiança entre as pessoas não será assim tão fácil para fazer aquilo que nós mais gostamos ver portanto ver os familiares mais próximos que estou há muito tempo sem ver acho que é a primeira coisa que irei fazer muito bem é também este apelo às coisas que são básicas não é? que nos pareciam tão normais e que agora de repente se tornaram tão difíceis de conseguirmos fazer André a mesma questão para si a mesma questão para si André qual é a primeira coisa que vai fazer quando tudo isto voltar à normalidade? comentar uma transmissão não é? eu espero que quando isto tudo voltar à normalidade a primeira coisa que faço é participar do jantar que o Torrenço foi organizado seguido a divisão do futsal boa parece bem boa ficas convidado ficas convidado já está convidado muito bem acho que é essa a primeira coisa que quero fazer quando tudo voltar à normalidade dentro deste âmbito do futsal porque tenho de facto aqui muitas saudades desta desta atividade que tinha desta rotina que tinha de fim de semana e e aí volta a repetir será será muito uma injustiça muito grande se o Torrenço não tiver o prémio de subida de divisão e quando isto voltar à normalidade e a normalidade era o Torrenço subir de divisão portanto vamos cumprir essa normalidade espero que as pessoas que decidam que decidem estas situações decidam o melhor que tenham em intenção a promoção pela modalidade e e acredito como já foi falado aqui por nós os três há espaço para tudo principalmente para premiar quem investe e quem quer divulgar a modalidade Obrigada André obrigado aos três por se terem juntado a esta hora azul graná eu vou me despedir de vocês vou despedir-me de quem nos está a ver e a ouvir a relembrar se existirem dúvidas sobre o mérito desportivo desta equipa é consultar o nosso histórico de transmissões estão lá todos os jogos desta temporada aconselho-vos a ver e a validar aquilo que hoje aqui foi dito estamos cheios de saudades dos jogos estamos cheios de saudades do pavilhão da física cheio não tarda nada voltamos a estar todos juntos obrigado e boa noite